FINISH GAME Não vi nada, vai ser tudo na surpresa E vamos ver aí O que vocês aprontaram Antes de tudo já deixa o like Eu vou querer no final de tudo Aí já não é antes de tudo aí, é no final de tudo Vou querer ter o comentário Se inscreve no canal se é a primeira vez que você caiu aqui E bora lá Bora lá ver o que tem aí das melhores jogadas da semana Do MK1 aí Henrique De Castro e a tropinha da DK Fight Fight Vamos ver o que eles aprontaram Mano, isso aqui tá Isso aqui tá fora do Pera aí Isso aqui ficou muito engraçado, mano Eu até ia editar Mas isso aqui veio de alguma forma Como eu não vi Ele veio do tamanho errado Isso aqui vai pro vídeo, mano Muito bom Agora sim, jogada da semana Vamos ver Já até veio o que que aprontou aqui Henrique De Castro de Omni-Man e Mavado Vamos ver o que ele tá fazendo Ele já tá no meio do combo Será que eu perdi alguma coisa? Vamos ver Tá, Raiden fez Noia Não acertou, não acertou Raiden tá pulando igual Perereca Pegou o 2-2 Mavado Pegou pela cara Tá, gastou barras Ih, não, não foi isso Saiu do canto Palmas Mavado E Superman E ainda vai combar Da hora Aham Nossa, mais um Superman com Mavado Caracas Nossa, muito bom, cara Como surpreendente, né, meu? Muito da hora The Big Peraí, peraí, peraí Isso aqui foi no 5 vs 5 DK vs MRK Canal Quarto do Panda Se inscreve no canal do Quarto do Panda Por favor Procura aí Quarto do Panda no YouTube Depois que você terminar de ver esse vídeo Se inscreve lá Que o cara é genial Genial Ele é nosso parceiro Desde o dia 1 O cara é lindo Ó o The Big Massarocando Detona João Detona João Ah, o The Big É o Johnny Agora que eu me liguei O The Big Estava sendo amassado E está tirando Comeback É isso Está tirando aquele O The Big É o homem dos comebacks, mano Não matou ainda Faz safe jump 2 Grab Grab da Jade Doi Agora Pulou 1 1 E aí nos Pokes Caramba Bom comeback O The Big Mano Ele tem muito sangue frio Na hora de Virar a luta, né Cara Agora a big É de capitão Porra The Big De novo Com pelo de vida Nossa Fez o O Heartblock Ali do Tremor Com o overhead Do capitão Muito boa Escapada Agora da magia Mais um overhead Estantâneo Reset Lander Isso matarás Eu acho que vai sobrar Um pouquinho De porra Nesse capitão Porra Ele tem 150 1050 de vida Com a ferra Olha lá Sobrou Zone Flores Block Ai a magia Alô Muito bom Mano Meteu Fatalidade Meteu Fatalidade Muito boa Muito boa Toma Toma Kick The Big De Johnny Chameleon Kai Willian De Cyrax E Sector O Kai É o cara Que gosta De falar De top tier Falar Que a Milena É roubada Tá me jogando De Cyrax E Sector Tomou Um back dash Ali Sensacional Nesse grab Boa The Big Jogada feita em live Por isso a face cam Opa Pera aí Ah É a minha Mano O Henrique Botou minha câmera Do outro lado ainda Pra gente não Estar no mesmo lugar Henrique é um gênio É Kaião vai pegar Com a ferra Flawless Block Isso aí foi bom Esse Flawless Block Eu reconheço Que foi bom Ai o overhead instantâneo Jogada genial Mesmo Pra tá aqui Na jogada da semana 10 centavos De vida Agora É a parte Que eu Que eu fico puto Mano Ó Se ele tem 10 centavos E ele não deu Flawless Block Por que que ele Sobreviveu Ai fica a minha dúvida Não bateu no Camel Ele defendeu Normal Se ele tem 10 centavos Ele tinha que tá morto Aqui Ou eu tô errado Mas beleza Se vocês acham Que essa é a jogada Da semana Quem sou eu Pra falar que não Né Olha lá Eu tô na dúvida Pra mim Pra mim Essa luta Era minha Cara Gastou a barra No lugar da vida O Henrique explicou Muito bem Então Muito bem Então é a jogada Da semana mesmo Foi genial Então é isso Galera Já que eu Mamei Eu vou ter que escolher O The Big E aí como O campeão Da jogada Da semana Com um flawless block Depois um overhead Instantâneo E aí Gastando de uma forma Inteligente aí A sua barra Pra sobreviver E me punindo Eu fui burro E ele aproveitou Jogada da semana Caio William Gegês Quero saber De vocês Se vocês concordam Comigo Discordam comigo Deixa o like Comentário Um beijo No teu subaco Assiste um desses Dois vídeos Que eu vou deixar Recomendado E é isso Valeu Gegês Tchau Tchau